A bicharada fazendo fila pra ir lá na rua agora de manhã. Vão, abriu a porteira. De novo a Branquelo. O Branquelo fica esperando o Thor ir na frente, daí ele fica esperando, aí quando o Thor volta, daí que ele vai, que ele tem medo de ir lá fora sozinho com o Thor. O Thor é muito malvado, né Branquelo? Às vezes o Thor quer brincar com ele, daí ele é muito sensível, né? A gente briga, a gente não deixa o Thor brincar com ele. Gente, eu acho que eu mandei bom dia, né? Bom dia. Hoje é terça-feira, à tarde eu tenho um médico, porque eu ando com muita dor, né? De cólica, assim, com muita cólica. Até fora do período menstrual, né? Eu tenho cólica, tenho dor. Então eu vou lá pra ver isso e vou conversar com ele, né? Ver o que ele acha. Ele é especialista em endometriose. É o médico que eu vou. Estamos tomando café. Hoje a Helena não tá comendo banana com leitininho, tá comendo café com boraxi. Porque a banana acabou. Porque a banana acabou. Ai, eu fui no mercado ontem, eu esqueci de comprar a banana, eu não coloquei na lista e eu não comprei, eu esqueci. Porque a mãe não sabia que ia acabar a banana. Pois é. Eu tenho que fazer a compra, eu não fiz a compra da semana ainda, até preciso ir, fui comprando aos pouquinhos, né? Comprei ontem um pouquinho, só que tava faltando, mas eu não lembrei da banana. Mas tem outras coisas, né? A vida não é só banana com leitininho. A vida é outras coisas também pra comer. É, a vida é outras coisas também pra comer. Oi, Thor. O que foi, Thor? Você quer brincar? Você quer brincar? Quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Tá, vamos lá brincar, então. Vamos lá brincar, vamos lá brincar. Ele já sabe já. Às vezes ele vem lá pedir pra brincar, aí a gente vem aqui e brinca com ele. Aí eu venho aqui, fico uns 5 minutinhos aqui, joga uns negócios, aí ele se cansa, gente, ele se cansa muito rápido. Outra coisa interessante, ah, eu não vou ficar aqui esperando, ó. Ó. Fica aqui esperando, ele bate pros cachorros pra poder brincar. Depois eu brinco, ó. Perdeu a chance. Tô aqui colocando mais roupas pra lavar. Já estendi algumas roupas, mesmo estando assim, hoje o dia não tá legal. O dia não está muito legal pra estender roupa. Mas eu acho que vai secar. Não sei, se não secar, depois eu seco na secadora. Eu não gosto muito de usar secadora, porque a secadora gasta muita luz. Então, se eu posso evitar, eu evito, né? Mas quando não dá pra evitar, eu seco na secadora, sem problemas. Vou começar a fazer o almoço agora. Agora é 11 horas. O franguinho eu tempero com sal, chimichurri, coloco bastante chimichurri. E depois dou um banhozinho de vinagre. Jogo um vinagre e deixo de molho um tempinho. E daí eu coloco ali pra assar. Pra assar não, pra fritar, né? Na airfryer. Enquanto isso, já vou colocando a airfryer pra esquentar já. A Rafa tá testando um truque do Tik Tok. Não é um truque, é tipo receitado. Ah, parece bala. Tá molhado na tampa. Ah, que nojo. Deve todo mundo comer aí. Vocês querem comer? É com mel. Coloca o mel no congelador. Na garrafa e pronto. Uh, não lembro. Pra fazer o que com mel? Bala. É bom? Cuidado. Então, levei as crianças pra escola, porque hoje é o primeiro dia de aula depois das férias. As férias acabaram, as crianças foram pra aula hoje. E eu tô indo lá no médico. Tô indo agora. Depois eu conto pra vocês como foi a consulta. Até depois. Então, cheguei agora. Tipo, passei na verdureira, passei no mercado. Fui lá pra buscar as crianças na escola. Mãe, eu só vou jogar pra... Correria. Daí eu vou tomar banho. Tu não vai jogar. Tu vai tomar banho. Agora. Pode desligar. Não, já vai. Eu já vou lá em cima que eu vou pra criar... Pra colocar a roupa pra Helena. Pra vocês dois lá. Eu vou jogar e depois eu vou tomar banho. Vai direto tomar banho. A Helena já tomou banho antes de ir pra escola. Só chegar e trocar de roupa lá, né Helena? Lavar as mãos, o rosto. Comprei essa bolachinha aqui. De Natal. Lá na verdureira. A bolachinha que o Gabriel ama. Eu vou comer. Né? Tá. Come ali. Vamos lá em cima agora. Eu vou lá pegar roupa pra vocês. Vão tomar banho. Eu vou trocar de roupa também. Então, eu conversei com o médico, né? Falei com ele da dor. É que eu sinto muita dor. Tô começando a sentir de volta. É a mesma dor que eu tinha antes. Assim, nos mesmos lugares. Assim, embaixo e nas costas. Assim, bem no final das costas, né? E é a mesma dor que eu tinha antes. Eu falei pra ele que é a mesma dor. Assim, daí ele... Nossa, mas faz dois anos. Ele é. Realmente pode voltar. Endometriose. Se não tomar anticoncepcional. Não colocar um DIL. Alguma coisa. Nada, né? Do tipo. Ele falou que pode voltar. Daí... Ele disse que era pra eu pensar. Em usar um desses métodos, né? O DIL. Ou tomar... Tentar tomar o anticoncepcional. Todas as vezes que eu tentei tomar, nunca deu certo. Porque eu sempre tive enxaqueca. Dor nas pernas. Aí ele falou que não é muito comum essas reações. Que a maioria das mulheres não tem reação nenhuma. Porque são hormônios do próprio organismo, né? Ele disse que não era pra ter reação. Mas existem alguns... Algumas poucas mulheres que realmente não toleram esses hormônios, né? Que sentem falta do hormônio... Que sentem falta do hormônio natural. Alguma coisa assim, gente. Eu não consigo passar pra você estudinho certinho o que ele falou, assim, pra mim, né? Porque algumas coisas eu já esqueci. Não lembro. Mas ele falou isso, assim. Acho que era pra eu tentar. Que as vezes pode ter um comprimido ou outro, né? Que eu... Que o meu corpo se adapte. Era pra eu tentar tomar o Iume. Que é o mesmo que a Rafa toma. Vamos esperar os exames. Se realmente já tiver instalada endometriose. Aí a gente tem que pensar em outra... A gente vai ter que pensar em outra forma. Essa outra forma, eu sei que é cirurgia. Mas aí eu vou fazer o exame. Ele mandou fazer o exame lá pra investigação, né? Pra ver como é que estão os focos. Se tem muitos focos. Se eu tô com bastante já. Como é que tá, né? A situação. Então eu vou ter que fazer aí esse mapeamento. Gente, o nome do exame eu não lembro. E a letra dele tá tudo rabiscada lá. Eu não vou entender a letra dele. Mas é um exame. É um ultrassom específico pra investigar a endometriose. Não é qualquer ultrassom. É um ultrassom só pra isso. Porque a endometriose, ela não vai aparecer em qualquer ultrassom. Ultrassoms normais, assim. Não aparece nada. Só se tiver, assim, num estágio muito, muito, muito avançado. Assim, pra aparecer. Mas é muito difícil. Tem que ser um ultrassom específico. É uma ultrassom especial pra mapeamento de endometriose. Eu acho que até esse que é o nome. É a ultrassom de mapeamento de endometriose. Acho que até esse que é o nome do exame. E tem que ser um médico especialista em endometriose pra fazer esse tipo de exame. Também não pode ser qualquer médico. Por isso que é um pouco mais difícil de achar. Aqui em Joinville tem um que faz. É que é o que ele indicou. Eu não conheço outro que faça. Também não fui atrás também pra saber se tem mais. Mas eu sei que aqui em Joinville tem um que tem... Que é especialista em endometriose que faz esse tipo de exame. Então eu vou ter que marcar e vou lá fazer com ele. E vamos ver como é que tá a situação. Se precisar fazer outra cirurgia eu faço de boa. Não é uma cirurgia difícil assim. É uma cirurgia chatinha. Que às vezes fica ali, fica uma semana, duas semanas assim ruim. Assim tem que ficar de repouso, claro. Mas não tenho problema nenhum com cirurgia. Já fiz um monte já. Faço cirurgia de boa. Não tenho medo. E tranquilo assim. Talvez eu peça até pra fazer uma esterectomia. Tirar tudo. Tirar o ovário. O ovário não, né? Tirar o útero. Tirar tudo que tiver que tirar. E daí eu fico de boa. Não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu vou tomar. Coloquei. Gente, tá esfriando. Eu coloquei um roupão. Segundo dia seguido que dá meio uma correriazinha assim à tarde. Eu não gosto muito quando dá muita correria assim. Porque tem coisas assim pra fazer, né? Coisas que eu gostaria de fazer. Que assim, ó. De manhã na casa. Na parte da manhã eu dou aquela limpada básica. Sempre procuro limpar tudo assim, né? Passar aspirador, passar pano. Arrumar os quartos. Fazer o almoço. Limpar a sacada. Limpar a garajinha ali fora. Essas coisas assim, né? Tipo, deixar a casa em ordem. Aí à tarde eu sempre faço uma coisa assim que seja pra fazer... Que é pra fazer tipo mais aprofundada assim. Igual limpar o banheiro. Limpar o box assim, né? Do banheiro. Limpar o banheiro eu limpo todo dia. Mas assim, limpar o box do banheiro. Esfregar o box. Esfregar azulejo. Essas coisas assim. Limpar os vidros. Limpar os espelhos. Isso eu costumo fazer à tarde. E daí como dá? Já é o segundo dia seguido que é à tarde. Eu tô fazendo alguma outra coisa extra. Eu não tô tendo tempo pra fazer isso. Então o meu serviço tá um pouco acumulado aqui em casa. Mas amei, né? Também, pelo menos a casa assim tá em ordem. Tá tudo em ordem. Assim, que é horrível chegar em casa assim. Depois de um dia meio atribulado. Assim, que tem muita coisa pra fazer. E ver a casa bagunçada ainda. Mas tá tudo em ordem. Agora eu vou tomar o meu café. São seis horas. Eu vou tomar o meu café da tarde agora. Eu não tomei o café da tarde ainda. Meu café da tarde. Fico comando agora. Seis horas da noite. Perguntei pras crianças se eles comeram o lanche da escola. Eles disseram que sim. Falaram que tinha bastante coisa hoje de lanche. Às vezes eu dou o lanche pra eles levarem. Mas eu prefiro que eles comam o lanche da escola. Eu dou só as vezes assim. O lanche pra eles levarem. Quando a Helena pede muito. Às vezes a Helena pede muito. Ela quer muito levar. E eu deixo ela levar. Mas eu gosto que eles se acostumem a comer o lanche da escola. Pra ficar tudo igual, né? Acho que todas as crianças deveriam, pelo menos assim. Se esforçar pra comer o lanche da escola. Porque a tia da escola se esforçou. Pra fazer o lanche. Fizeram o lanche lá. Então é melhor se acostumar a comer. Aí todo mundo come igual, né? Eu acho legal as crianças comerem. Na escola. Se a escola oferece a refeição, né? Por que não? Então, aí eles falaram que comeram hoje. Eles disseram que tinha bastante coisa. Falaram que tinha sagu. Tinha banana e tinha bolacha. Então eles... A Helena comeu sagu. Eu não sei se ela comeu. Comeu banana, Helena? Comeu. Comeu a banana. Ela só não comeu a bolacha. Oi? Tem gente no Brasil que não sabia. Tem gente no Brasil que não sabe o que é sagu. Quem sabe aí o que é sagu, escreve aqui embaixo. Se sabe. Se não sabe, escreve também. Me responde. Eu quero saber se tem sagu no Brasil inteiro. Ó, aqui no... Aqui, pelo menos no sul, né? O sagu, ele é muito popular. É uma sobremesa. Que ela é umas bolinhas. Essas bolinhas, elas são feitas de... É a mesma massa da tapioca. Só que é uma tapioca mais grossa, que fica em bolinha. Fica um monte de bolinha. Elas são cozidas. Quando elas são cozidas, elas ficam transparentes. E é feito com... Tem gente que faz com vinho. Geralmente é feito com uva, assim. Suco de uva. Vinho. Tem gente que faz com vinho, né? Como eu falei. Mas, pra escola, é... Provavelmente suco de uva, né? Mas tem de outros sabores também. Tem de laranja. Tem de... Tem gente que faz com leite até. Enfim, tem várias receitas com essas bolinhas. Elas são cozidas. Eles cozinham. Cozinham há bastante tempo, assim. Aí fica uma bolinha transparente, assim. E tem gosto de... Não sei. Não tem nada que tenha um gosto parecido com essa uva. É um gosto, assim... Não sei, gente. É de uva, porque é feito com uva, né? Então tem um gosto da uva. Do suco da uva. Mas... Tem uma massinha, assim. Não sei. É diferente. Quem aí conhece, escreve aqui embaixo. Eles tiveram hoje isso de lanche na escola. Eles comeram. Gostaram bastante. Olha, eu tomei meu café em pé mesmo. Respondendo mensagens no celular. E, gente, agora que eu tomei meu café, eu vou parar pra editar esse vídeo. Que daqui a pouco eu tenho que ver a janta. Tenho que ver o que a gente vai jantar aqui em casa. Então eu já vou terminar esse vídeo por aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha o que as crianças estão fazendo ali. Eles e o branquelo, né? Jogando. É o dia inteiro o barulhinho desse jogo. Pelo menos a noite inteira. O dia inteiro não, que eles ficam fazendo outras coisas durante o dia. Mas a noite eles costumam parar e jogar. Isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço que vocês me ajudem dando like. O like ajuda muito. Os comentários também ajudam muito o vídeo, assim. O canal. Me ajudem dando like no vídeo. Por favor. E até amanhã, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau do Gabriel. A Gabriel está ocupada hoje. Tchau. Tchau.